Música 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 O que você quer fazer? Bebeza junto, baga-se na barreira Olha aqui o meu coração Olha aqui o meu coração Olha aqui o meu coração Puta de preta Para mim sorrê Para mim quem gosta de ganhar Para mim sorrê Para mim não afura Olha aqui o meu coração Para mim sorrê Para mim quem gosta de ganhar Puta de preta Para mim sorrê 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 Puta de preta Para mim sorrê Para mim sorrê Para mim sorrê Olha aqui o meu coração Puta de preta Tchau! Vamos lá. Vai pra ser sube, ó Vem lá, vem lá Vem cá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá